Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Finalmente terminei de testar a arma nova, a OTS-9, nova submetralhadora que entrou aí no meio da temporada de número 4. E ela tem status interessantes não pela arma em si, mas pelo que aconteceu com o balanceamento das armas. E aí vocês vão entender um pouco do que eu quero dizer, beleza? Vamos lá! A OTS-9, primeiro falando dos status individuais da arma, depois a gente vai fazer alguns comparativos, ela tem 850 de RPM, é uma cadência de tiro sólida, vou pegar a cor rosa aqui que destaca mais, né? Uma cadência de tiro sólida, beleza? Não é muito superior a 516 lá da Milano, que é 576 da Milano, que é muito baixa, mas não chega a ser 1118, que é da Mach 10. Então fica ali no intermediário, não é ruim, a maioria das submetralhadoras fica ali entre 600, 700, tem algumas aqui, a Augie com 700 e 39, a Bullfrog tem 750, a PPSH tem 900, mas 850 tá muito bom, né? Não é uma arma ruim em termos de cadência de tiro. O alcance dela, 9 metros, cara, 9 metros é o nicho da MP5 do Cold War, da MP5 do Modern Warfare, são as submetralhadoras para super curta distância. Isso aqui vai fazer mais sentido a partir do momento que a gente começar a comparar, tá bom? Com as MP5s. O dano é exatamente, lembre-se que o dano da MP5 do Cold War era 33 e foi nerfado para 31, né? A MP5 do Cold War foi nerfada, a MP5 do Modern Warfare continua. Aí nós temos aqui a quantidade de tiros para matar, o TTK é muito sólido, o dano na cabeça é bem legal, e aí nós temos TTKs aqui de 353 para tiros na cabeça até 494 para tiros no peito. E aí eu vou começar a trazer essas comparações para vocês. Essa arma é forte? Ela é fraca? Ela é interessante? Ela é meta? Vamos lá, ainda antes das comparações, tá bom? Essa arma tem um defeito muito grande, que é, ela tem o carregador não tão estendido quanto outras metralhadoras, submetralhadoras, né? Metralhadoras da classe para curta distância. Então o pente máximo dela é de 40 balas, enquanto suas rivais aí, né? Tem 45 no caso da MP5 do Modern Warfare e 50 no caso da MP5 do Cold War. Eu vou parar de falar da MP5 do Cold War, porque a MP5 do Cold War foi nerfada de uma forma que já não vale mais a pena. Como a MP5 do Modern Warfare não foi mexida, quem jogava com a MP5 do Cold War vai precisar de migrar para a MP5 do Modern Warfare ou para a nova, recém-lançada, brilhante e sensacional, o TS-9. Então, estão percebendo a coincidência? Uma arma que vem exatamente no mesmo patch do nerf da MP5, que é uma das armas mais populares do jogo do meta hoje em dia, que é do mesmo nicho, que tem pacote na loja para ser comprado. E, cara, a comunidade não vai querer voltar, né? Quem está jogando todo dia quer experimentar algo novo. É mais provável que você sinta gostinho de testar essa submetralhadora ou a MP5 do Modern Warfare. Para mim, faz todo sentido no mundo. Isso aqui é estratégia, entendeu? Colocaram uma arma nova no mesmo nicho com os status parecidíssimos. É, alcance de 9 metros, TTKs bem parecidos. Só para comparação aqui, o TTK da MP5 do Cold War era de 992 ms. O TTK no peito dessa arma, de 494 ms. 2 milissegundos a mais, né? É praticamente a mesma arma, é a mesma coisa. O recuo dela é um pouco mais gostosinho, é bem mais gostoso, na verdade, do que da MP5 do Cold War. Porém, ela demora um pouquinho mais a matar à distância, né? O dano dela à distância é um pouquinho mais sofrível. Tem essa restrição aqui do carregador, mas é basicamente uma substituta para a MP5 do Cold War. E se você é esse jogador que usava a MP5 do Cold War, como a gente já falou antes, né? Aqui estão os valores atualizados, né? Aquele TTK glorioso de 492, ele subiu para 562, né? Era 492 aqui, ó. Então é um pouco triste, subiu bastante, né? Tiraram bastante da potência de dano da MP5 do Cold War. A MP5 do Modern Warfare continua ainda muito tranquila, muito viável. Tem 526. É um pouquinho mais lento, mas tem a vantagem de você poder rodar um mãos leves, né? Porque ela tem o silenciador monolítico integral, cano integral monolítico, que chama, né? Com o silenciador, então você tem um attachment a mais. Ela recarrega mais rápido. Ela tem um pouquinho mais de alcance, né? Aqui está 9 metros, mas na verdade é 10, eu vou consertar. E ela tem um pouquinho menos de TTK. Então você tem a galera que meio que perdeu, né? Esse nicho aqui da arma de super curta distância, que era super eficiente e agora não é mais, né? A arma de pregos, então, nem se fala. Olha o tanto que ela foi mexida aqui e o tanto que ela simplesmente saiu do meta, né? Isso aqui, para mim, é inviável, velho. Isso aqui é completamente impensável hoje em dia. A arma de pregos, ela realmente tomou uma lenhada, ó. O dano na cabeça, que era 81, caiu para 66. O dano no peito, que era 64, caiu para 46, né? O nerf foi pesadíssimo aqui na arma de pregos. Então eu acho que a gente não vai falar mais de arma de pregos. E a MP5 do MW completamente eclipsou a MP5 do Cold War. Eu acho que a gente vai parar um pouco também de falar de MP5 do Cold War. Continua uma boa arma? Continua uma boa arma. Sólida? Ok. Mas, mas, em termos de combates, a curta distância, por conta do TTK, a OTS acaba sendo superior às duas, né? As duas. Só que a MP5 do Modern Warfare ainda é uma opção também. É uma opção sólida, uma opção muito boa. E a OTS tem essa quebrada aí no seu carregador, né? Inclusive, o projeto que tem na loja que eu estou usando, que tem o carregador mais estendido com a velocidade de recarga... Cara, a velocidade de recarga dessa arma é insana. É muito rápido. O cara tira o carregador e já coloca o outro. Tipo, não tem praticamente velocidade de recarga. Maravilhoso. Então, vale a pena testar. Deem uma olhada na OTS. É uma arma que está forte, mas não é uma arma forte demais, porque se você sair desse nicho de 9 metros, mais uma vez, isso aqui machuca, ó. Parece que você está atirando feijão. É bem frustrante. Você atira feijãozinho. Esse TTK aqui de 700, TTK de 800, já é bem alto, né? Quase um segundo para matar um alvo, considerando que você acerte todas as balas. Principalmente, acerte todas as balas no peito. Complicado. Você acaba acertando muito mais nos membros. Acerta um aqui, um ali. Vai entrar um headshot ou outro. Mas é um dano misturado. Algumas você vai errar, né? Então, uma arma sólida é interessante. Não é roubada, mas, sem dúvida, tem espaço no meta. Sem dúvida, é uma arma nicho. E é uma arma que veio com esse propósito, né? Já mostrei a comparação para vocês. Tem duas armas lá que são fortemente pilares do jogo quanto a curta distância, né? Bate de frente com 12 e tal, que eram as duas MP5. As duas MP5 sempre muito comparáveis, né? E aí, o jogo, tipo, meio que tira uma, né? Um patch de balanceamento. Tiraram mesmo. Foi bastante pesado o nerf da MP5 do Cold War. E aí, colocam outra que tem o mesmo formatinho. Vocês perceberam isso? Tem o mesmo formatinho. A distância. O dano antes do nerf, né? O dano da MP5 era 33, essa é 34. Tem um pouquinho menos de cadência. Mas aqui, ó. A MP5, ela tem o quê? 4 de cadência. Mas é praticamente a MP5 do Cold War, cara. É praticamente a MP5 do Cold War, né? Olha o dano no peito aqui. 31 hoje, depois do nerf, né? Era 33. E depois da queda, né? De 11 a 16, ela tem 3 quedas, na verdade, né? A OTS também tem 3 quedas. Eu não consegui registrar com muita fidelidade o dano depois da segunda queda. Mas eu suponho, tá? A impressão que eu tive foi que era 18 de dano. A impressão que eu tinha, que eu tive foi que o dano base aqui era 18. Mas fica aí os dados pra vocês, né? Pra vocês analisarem, pra vocês darem uma olhada. Pra vocês testarem, principalmente, a curta distância. Porque a curta distância deleta. A curta distância deleta demais. Eu tô gostando de usar como secundária pra, por exemplo, um rifle de assalto. Como sniper suporte, esquece. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogu como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho